Fala pessoal, Paulo Del Valle aqui, hoje vamos falar um assunto que muitos de vocês têm dúvida que eu falo no workshop, muitos me perguntam no Instagram e é um assunto muito importante vocês saberem, tanto você sendo fotógrafo amador como profissional entender de vez qual a diferença entre os arquivos JPEG e o arquivo RAW a sua câmera tem essas duas opções de arquivo para fotografar, mas afinal quais são os pontos positivos de fotografar com um e com o outro e qual você deveria usar vamos começar? Bem, antes de começar eu gostaria de contar uma novidade para vocês eu criei uma página numa plataforma chamada Apoie-se que é uma plataforma que você consegue apoiar todo mês o meu trabalho o trabalho que eu trago aqui, tanto no YouTube como no Instagram não sei se vocês sabem disso, mas eu já falei lá nos stories eu tenho um curso de alguns milhares de reais para trazer esse conteúdo gratuito para vocês porque eu pago pessoas na minha equipe para editar, para pesquisar conteúdo, para me ajudar a escrever roteiro e planejar todo o meu conteúdo então, como eu falei lá nos stories eu tenho um curso de cerca de 4 mil reais por mês e esse apoio coletivo de vocês lá na página do Apoie-se é muito importante você clicar no link que está aqui na descrição, você vai entrar lá, você vai ver que tem várias recompensas para a faixa de apoio que você fizer você pode apoiar a partir de um real por mês, é muito pouquinho e apoiando com um real por mês você tem acesso ao feed do Apoie-se que tem dicas exclusivas de aplicativos e você vê todos os conteúdos que eu posto, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram Stories tudo direitinho para você não perder nada e aprender fotografia tem vários apoios, de 5 reais, 10, 20, 50, 200, aí para cima aí você tem acesso a grupo exclusivo no Facebook que eu dou dicas mais exclusivas ainda, dicas de séries, dicas de livros tem sessão de feedback em que nós todos do grupo vamos criticar suas fotos tem newsletter mensal, newsletter quinzenal com dicas de aplicativos, dicas de fotografia e tem aí lives exclusivas, vídeos exclusivos quem apoia com mais de 200 reais tem vídeos que não estarão aqui no YouTube nem lá no Instagram e é a forma para você aprender fotografia a forma mais rápida possível você ter acesso a conteúdo exclusivo muito específico para quem quer seguir essa carreira de fotógrafo e também consultoria por WhatsApp, mentoria por Skype tem várias opções lá então entra no link para você ver como você pode apoiar nem que seja por 1 real por mês, já vai me ajudar muito bem, vamos começar vamos falar sobre a diferença entre JPEG e RAW eu gostaria de falar, começando com vocês, sobre o arquivo JPEG que pode ser se você acabou de comprar uma câmera esse é o arquivo que está lá setado para você fotografar quando você fotografa em JPEG lá tem algumas opções de arquivo grande, arquivo médio, arquivo pequeno vamos entender como é que funciona esse arquivo bem, o JPEG é um arquivo comprimido que a sua câmera cria ele já aplica uma compressão para diminuir o tamanho desse arquivo e não ocupar muito espaço e no momento que ele aplica essa compressão ele também aplica uma cor, aplica um contraste e diminui um pouco o detalhe da foto não estou falando que a foto vai sair em baixa qualidade mas vai sair em uma qualidade menor do que você fotografasse nesse outro arquivo chamado RAW agora o arquivo RAW, RAW vem do termo em inglês cru ou seja, ele é o arquivo cru da sua câmera ele utiliza toda a potência do sensor da sua câmera então você tem mais detalhe, tem melhores cores é uma foto menos contrastada então os escuros não são tão escuros e os claros não são tão claros é uma foto mais, um pouco morta que te dá mais liberdade na hora de edição porque se você tem um arquivo JPEG já comprimido e com contraste muito forte se você quiser clarear esse escuro e recuperar esse claro, fica mais difícil e o arquivo RAW, como ele é o arquivo mais morto e descontrastado fica mais fácil de se recuperar tanto o que está escuro como o que ficou um pouco claro demais como vocês podem ver na comparação de edição se eu pegar uma foto em JPEG e tentar recuperar tanto as partes escuras como as partes claras fica difícil recuperar, porque essa informação simplesmente não estava lá pode ser que o contraste aplicado na foto não me permitiu recuperar essa parte clara e nem essa parte escura mas o arquivo RAW grava muito mais informações nas sombras e nos realces, que são as partes claras, as fotos nas partes escuras para que você consiga clarear as sombras e não gerar tanto ruído e também puxar o céu de volta, se ele ficou muito claro caso você tenha fotografado contra a luz, por exemplo mas claro, o arquivo RAW é muito mais pesado acho que ele pesa cerca de 5 vezes mais do que um arquivo JPEG mas existem várias vantagens, claro, de se fotografar em arquivo RAW mas claro, tem algumas pequenas desvantagens mas claro que as desvantagens são mais relacionadas à quantidade de espaço que ele vai ocupar no seu cartão de memória e claro, tem algumas vantagens de fotografar em JPEG para alguns tipos de pessoas e tipos de profissionais vamos falar agora das desvantagens desses dois tipos de arquivo bem, vamos começar pelos pontos positivos do arquivo RAW como eu falei, o arquivo bruto da câmera, o arquivo cru ele grava todas as informações capturadas pelo sensor da sua câmera então você tem mais informações de sombras e realças, consegue recuperar essas coisas na edição você não precisa se preocupar com balanços de branco o arquivo RAW ele grava todas as balanços de branco possíveis então se você fotografou em modo de luz do dia você consegue lá na edição mudar para modo nublado, por exemplo você consegue mudar isso facilmente já no arquivo JPEG não é assim que funciona e é legal também que o arquivo RAW você consegue provar que você é realmente o dono daquela foto se alguém roubar a sua foto que você postou na internet ou num site alguém utilizar como se fosse dela ela não vai conseguir providenciar esse arquivo RAW que é o arquivo original da foto e você vai conseguir provando que essa foto é sua bem, agora vamos falar sobre os pontos negativos do arquivo RAW como eu falei, o principal deles é ocupar mais espaço ele ocupa cerca de 5 vezes mais espaço no seu cartão de memória do que um único arquivo JPEG então você tem que ter um cartão de memória mais potente com mais velocidade de leitura e gravação e esses cartões, claro, eles são um pouquinho mais caros e é ideal que você tenha aí cartões de 64GB para cima para que você possa fotografar muito e não precise ficar se preocupando em apagar o cartão toda vez porque cada vez mais que você formata o cartão, apaga o cartão tem a maior chance de em algum momento ele corromper e o arquivo RAW precisa de um software especial de edição para poder abrir esse arquivo então tem software simples que você não consegue abrir um arquivo RAW você precisa de um software como Adobe Lightroom, Adobe Photoshop e os vários outros softwares profissionais para poder ler esse tipo de arquivo isso era o maior problema antigamente porque hoje em dia o iPhone e o Android lê arquivo RAW e os vários aplicativos de edição também já conseguem ler para você editar esse tipo de arquivo mas programas simples de edição pode ser que não abram e você precisa de programas específicos para conseguir editar esse tipo de arquivo e toda câmera também tem o que a gente chama de Buffer que é quando você aperta o dedo, segura o dedo da câmera quando vai fazer várias fotos por segundo existe um certo limite que a câmera consegue escrever tantas fotos por segundo num cartão e aí você enche o Buffer da câmera com o arquivo JPEG você talvez consiga fazer, sei lá, 170 fotos com o dedo aqui enquanto o RAW pode ser que em só 60 fotos vai encher o Buffer e a câmera vai parar de tirar foto até ela pensar, gravar tudo no cartão e aí você poder fotografar novamente e são arquivos realmente mais pesados, por exemplo enquanto o arquivo JPEG da minha Sony A7R2 talvez tenha, sei lá, 7 MB, 10 MB o arquivo RAW dela tem 43 MB com compressão e sem compressão cerca de 84 MB o arquivo da Hasselblad X1D que eu falei no vídeo passado tem 110 MB então são arquivos pesadíssimos porque eles gravam muita informação agora vamos falar algumas vantagens de fotografar em arquivo JPEG é um tipo de arquivo que você consegue fazer várias fotos por segundo sem ter problema então se você precisa fazer muita, 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 muita foto por exemplo, ah, eu quero fazer como se fosse um videozinho com várias fotos e descer o dedo e capturar um movimento e depois fazer um videozinho com vários frames você consegue fazer isso com JPEG, o Buffer vai demorar mais para encher são arquivos mais leves, então se você tiver, sei lá, sabe que o cartão vai encher falta poucas fotos, você não tem outro cartão por perto você pode mudar para JPEG e sabe que você vai conseguir fazer mais fotos ainda provavelmente 4 vezes, 5 vezes mais fotos do que você conseguiria fazer com RAW ou se você tem que fazer uma foto, por exemplo, de uma festa de família festa de criança, coisas que você não vai precisar de um arquivo RAW você pode mudar para JPEG e fazer várias fotos lá e depois não se preocupar quando você passar para o seu tio, para a sua tia, para o seu pai que o arquivo JPEG é um arquivo universal, eles vão conseguir abrir isso aí onde quer que eles tentem abrir essa foto agora o arquivo RAW não é esse caso, eles precisariam de um software especial de edição para abrir mas os pontos negativos praticamente cancelam todos os pontos positivos do JPEG que os pontos positivos até são meio bobos que são, como já falei, a compressão então o arquivo já comprimido com menos qualidade do que seria um arquivo RAW e já tem contraste aplicado, já tem cor aplicada e também o arquivo fica meio zoado é um arquivo que você precisa já decidir o balanço de branco no momento que você faz a foto na câmera então ou você deixa lá balanço de branco automático ou você tem que escolher luz do dia, luz fluorescente, nublado, sombra sabe essas coisas que existem lá? você precisa decidir ou deixar no automático e quando você tentar mudar isso na edição mexer lá em temperatura, deixar mais quente, mais frio a foto vai ficar zoada porque o arquivo RAW grava essa informação então você consegue mudar do mais amarelo por mais azul na temperatura e ele vai mudar perfeitamente porque o arquivo gravou todas essas informações de temperatura já o JPEG não você salvou daquele jeito ele comprimiu naquela cor, naquele contraste e quando você mudar a temperatura você vai estar jogando amarelo e azul em cima do que já estava feito então na hora de mudar o balanço de branco também no arquivo JPEG não fica bom e realmente o arquivo JPEG ele não grava tantas informações de sombras e realças então se você tirar uma foto que algo ficou muito escuro e tentar subir, clarear na edição vai ficar cheio de ruído cheio daquele granulado vai ficar horrível enquanto o arquivo RAW vai salvar mais dessas informações de sombras escuras e realças claros então galera, essas foram as vantagens de cada um eu recomendo super que vocês fotografem em RAW não são todas as câmeras que fazem isso pode ser que seu aplicativo de celular não faça isso você tem que comprar um aplicativo específico que faça fotos em RAW o próprio Lightroom de celular ele tem uma opção de câmera que você vê lá na galeria tem um botãozinho de câmera lá embaixo e ele faz fotos em RAW é só você ver lá em cima se a opção DNG está marcada e DNG é um tipo de arquivo RAW universal e cada câmera uma coisa importante de falar que eu esqueci cada câmera tem o seu próprio arquivo RAW proprietário a Canon tem .cr2 a Sony tem .arw a Nikon acho que é .nef a Hasselblad também tem a dela que é .3rf alguma coisa assim cada marca tem o seu não se assuste se você fotografar em RAW pela primeira vez e ver um nome de arquivo estranho os softwares profissionais de edição vão conseguir abrir bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você ainda não se inscreveu nesse canal se inscreve vá lá na página se inscrever e clica no sininho lá em cima para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo bota lá para ser avisado por e-mail que fica mais fácil você não vai perder e me segue lá no Instagram tem várias dicas de fotografia lá nos stories e nos destaques coisas que eu não vou falar aqui no YouTube e por lá também posto várias fotos de viagem pelo mundo se você quiser viajar comigo e conhecer vários lugares incríveis acompanhe minhas fotos curte e comenta por lá a gente volta na semana que vem com mais vídeos não se esqueça de olhar com carinho a página do Apoia.se clica no link aqui embaixo qualquer contribuição de um real para cima por mês vai me ajudar muito a conseguir manter essa frequência que eu estou mantendo aqui no YouTube de dois vídeos por semana e poder trazer blog para vocês enfim as recompensas são muito legais só vê lá no lado da página ou se você tiver no celular lá no fim da página quais são as recompensas que vocês ganham com cada faixa de preço que vocês puderem apoiar tá bom? muitíssimo obrigado por assistir a gente se vê no próximo vídeo um abraço a gente se vê no próximo vídeo 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 a gente se vê no próximo vídeo